No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar de Grêmio e São Paulo, vitória do Grêmio, eu estou muito feliz, eu sei que vocês também devem estar felizes demais, uma vitória que, cara, eu não vou dizer que é surpresa porque senão a gente estaria desacreditando do Grêmio, mas foi uma vitória, digamos que deixou muitas pessoas aí, aqueles que estavam desacreditados, aquelas pessoas que viram o Grêmio tomar 4 lá do Santos e agora viu o Grêmio vencer o São Paulo jogando magnificamente, cara, deixou essas pessoas assim de boca aberta, deixou de boca aberta, o Grêmio deixou esses caras de boca aberta, e o que que eu vinha falando? Cara, isso aqui é Grêmio, velho, isso aqui é Grêmio, quem não acredita, eu já disse, velho, eu já disse e repito, quem não acredita no seu próprio time e ainda mais se tratando de Grêmio, quem não acredita, pega a camisetinha, vende no Mercado Livre, dá para algum gremista de verdade, para de torcer, para de olhar o jogo, porque, mano, se tu vai, se vocês vão fazer um balanço aí de, ah, eu só vou torcer para o Grêmio se ganhar todas, mano, não vai acontecer, cara, nenhum time no mundo, nem o Liverpool, nem o Bayern de Munique, nenhum time é invencível, o Grêmio perdeu, perdeu mal para o Santos, aprendeu com os erros, estudou o São Paulo e foi brilhante, mas galera, antes de começar esse vídeo, de falar de fato do jogo, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela Futebolteam, isso mesmo, mano, futebolteamgame.com, eu vou dar uma mostrada aqui do jogo para vocês, galera, que esse jogo aqui é fantástico, tá, mano, este jogo aqui é fantástico, ó, aqui ó, já tem objetivo aqui, ó, vou entrar numa parte de objetivos, que é um jogo onde a gente controla tudo, né, mano, jogador, estádio, a gente pode entrar no time, a gente pode criar nosso próprio time, e aqui, por exemplo, tem um contrato de patrocinador, você atende o telefone pela manhã, é o seu agente, ele te informa sobre uma oportunidade da Rocket Indústria, aparece em um comercial dos seus produtos e você receberá 140 mil euros, vou receber, aí eu sou um jogador famoso, vou entrar aí, vou fazer anúncios, tenho meus objetivos, né, de alcançar overais, aqui tem o treinamento, onde eu posso estar fazendo diversos treinamentos aqui, mano, que vocês podem ver, tem os básicos, tem os dribles aqui, tem centro de treinamento, entrou muita coisa aqui para a gente fazer, dá para a gente alterar, é aumentando para a marcação, aumentar para a questão de leitura, de bola parada, mano, dá para a gente treinar muita coisa e deixar o jogador cada vez mais forte, e entrem no clube aí, mano, se vocês se cadastrarem, no link que está na descrição, tem o link aí do, do, para vocês se cadastrarem e ganhar 200 pontos de energia, e inclusive, vocês vão estar aí, entrando no meu clube aí, se vocês buscarem por Noteg FC, só ir lá em cima, e, e procurar lá no motor de busca Noteg FC, beleza? futebolteangame.com, acessa lá, o link está na descrição, e no comentário fixado também. Mano, vamos falar então, de Grêmio e São Paulo, pelo amor de Deus, que jogo foi esse? E aí, algumas pessoas devem estar perguntando, tá, mano, tu não estava lá na Rádio Pachola, porque tu não ia fazer vídeo lá? Ia, cara, eu ia fazer, de fato, realmente, eu ia fazer vídeo lá na Rádio Pachola. O que que aconteceu, mano? Eu cheguei lá, montei todos os meus esquemas, e, na hora de eu pegar o cabo para ligar a câmera no computador, e ligar o microfone no computador, eu esqueci os cabos, cara, e eles também não tinham o cabo USB para me emprestar. O cabo com uma pontinha ali, cara, é um cabo chato para encontrar. Então, eu tive que vir para casa, vir no intervalo, vir escutando o jogo, o início do segundo tempo, né, porque eu estava no meio do intervalo, daí, deu esse tempo, consegui escutar um pouco, vir para casa, para fazer o vídeo para vocês. Mas, então, galera, o que tem para falar do jogo do Grêmio hoje? O Grêmio se mostrou muito, muito melhor aí, do que quando jogou contra o Santos, por exemplo, o Renato arrumou a casa, assustou as pessoas, quando viu ali o Tassiano começando, mas daí vocês... Cara, eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Vocês acham que o Tassiano realmente é o pior jogador do Grêmio? É um cara que prejudica, que estraga o Grêmio? Comentem, eu quero saber de vocês, mas eu vou dizer a minha opinião. Não, cara, ele não é um cara que prejudica, ele só é um cara que falta muita técnica, falta habilidade para ele, não é um Ferreira, não é um Jean-Pierre, não, não é. Não tem tantas habilidades, mas é um cara muito esforçado, muito, muito esforçado, com vontade, mostrou garra hoje. Cara, por pouco ele não fez o gol hoje, jogou demais, cara, eu gostei muito dele, claro, dentro das limitações de Tassiano. Mas, um outro ponto que eu quero mostrar para vocês, Jean-Pierre, eu não achei o bicho hoje, cara. O Jean-Pierre já não estava na mesma frequência aí que o Tassiano, por exemplo. Os caras passavam pelo Jean-Pierre, o Jean-Pierre não acompanhava, não ia muito para cima. Ele tem a qualidade, ele pega a bola, dá o tapinha e tudo mais, mas ele não entrou, cara. Ele não entrou na melhor fase dele e é isso que falta para o Jean-Pierre. Ele ter mais atitude, ser mais aguerrido, coisa que o Tassiano tem de sobra. Se juntasse os dois, cara, era um jogador, era um meia perfeito. Vontade, garra do Tassiano e qualidade técnica do Jean-Pierre. Ferreirinha entrou no segundo tempo. Aí, a segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Vocês acham que o Renato errou de começar com o Tassiano e não com o Ferreirinha? Eu vou falar para vocês a minha opinião. Não errou. O Ferreirinha no segundo tempo, cara, entrou bem demais, mano. Entrou, já fez uma linda jogada, cruzou, pum, gol do Diego Souza. E é isso que a gente quer ver, cara. Ferreirinha entrando e destruindo. Eu não sei se ele ia estar tão bem se tivesse começado jogando. Não sei. Não sei mesmo, cara. Pode ser que realmente ele deveria ter começado jogando essa partida. Não sei. Mas o fato é, ele entrou voando, pegou os jogadores cansados do São Paulo. Então, meus amigos, só foi para cima e deu no que deu, né? Deu esse resultado maravilhoso. Claro, poderia ter sido melhor, né, cara? Primeiro gol, lá no primeiro tempo. Eu não cheguei a ver de novo os replays, mas quando eu estava lá na Rádio Pachola assistindo com eles, mano, não foi impedido aquele gol, cara. Nos roubaram um gol. Nos roubaram mais coisas, tá ligado? Que teve falta, que era para ter dado o cartão vermelho para o jogador de São Paulo. E não aconteceu. Deu alguns lances aí. Mas, velho, é aquela coisa, né? É contra o São Paulo. É esse árbitro aí que Marcelo Limerick, mano, é nojento. E a gente foi hoje contra tudo e contra todos, galera. Contra tudo e contra todos. E semana que vem, provavelmente, eu vou estar lá na Rádio Pachola. Vou fazer meu... Vou tentar, mano, lembrar de levar tudo. E aí não vai ter problema. Eu vou fazer meu react lá. E vai ser no dia da nossa classificação, mano. Pode ter certeza disso. Vai ser o dia da nossa classificação. E vamos para a final, hein? E, cara, olha. O América, eu queria, hein? Queria que o América se classificasse, hein? Seria muito, muito da hora ver o Ameriquim aí sendo classificado para a final e enfrentar o Grêmio. Renato versus Lisca. Versus Lisca. Isso mesmo. É, mano. E seria muito louco, muito da hora. Então, mano, é isso aí. Se inscreve no canal aí, gurizada. Que vocês vão fortalecer demais. Comentem, cara. Quero que vocês comentem bastante sobre o jogo de hoje. O que vocês acham. As suas expectativas e tudo mais. Fechou? Mano, muito obrigado mais uma vez por estarem acompanhando o vídeo. E vamos que vamos. É o Grêmio e não adianta. Tamo junto. Falou e fui.